De novo, companhia de comédios melhores do mundo! Banderia! 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 Alô, torcida! Vamos fazer uma esquenta aqui antes de começar o jogo, hein? Quero ouvir a torcida do Santos! Santos! Eu quero ouvir a torcida do Palmeiras! Eu quero ouvir bem alto a torcida do São Paulo! Não fui eu! Não fui eu! Ô, ô, Dusson! Ô, ô, Sol! Ô, Sol! Ô, Sol! Tá me tirando do som, quer que eu morra aqui na geral, rapaz? Tem vizento que entregou. Cadê a torcida São Paulo? Pô, beleza, é isso aí. Até mais, tal. Ah, tem razão. Cadê a torcida do Barueri? Barueri! 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 Tá me tirando do Barueri? Beleza, vamos lá. Cadê a torcida do Corinthians? Simão, 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 simão. Simão, 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 simão. É isso aí, rapaz. Rapaz, bilêncio na favela. Olha aí, vamos parar com esse negócio de timão. Porque se o Corinthians é timão, o Ronaldo é o Pumba. Ô, Saraiva, ô, Saraiva, eu tô agoniado, Saraiva. Meu time tá jogando aqui atrás e eu não posso assistir, Saraiva. Eu tenho que ficar de costa. Eu tenho que ficar vigiando esse bando de gente feia aqui. Positivo, hein? Só tem gente feia mesmo, nossa senhora. Parece domingo em Praia Grande. Olha aquele ali, vai pra igreja. Ô, OPN, viado! Ô, rapaz! Ô, rapaz! Ô, Santos, quem te falou que eles tão falando comigo, rapaz? Hã? Tô falando é contigo. É comigo? Não tô entendendo mais nada. Ô, rapaz! Vamos respeitar, porque se eu descer aí, entendeu? O cacetete vai cantar. Ander, ander. A do lado, a do UPN é diálogo. 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 Respeitar o colega, hein? Ok? Ô, Santos, com essa gente aí, não dá pra estabelecer um diálogo, não. Faz que nem eu. Ignora. Como é que ignora, sabe? Como é que ignora? Ignorante são eles, rapaz. Eu vou falar uma coisa pra você. Se o meu pastor alemão, o Fidelis, entendeu? Tivesse aqui, eu soltava ele lá na geral e ia morder eles tudo, rapaz. Cadê o cachorro? Tudo tá sabendo, não? Não. Levaram ele pro aeroporto pra ele farejar tóxico e o bicho ficou problemático. Sem ninguém saber, ele vendeu a casinha dele, entendeu? Chega de madrugada, come aquele saco de 50 quilos de ração aqui. Ele mistura com leite condensado. Todo mundo. Não é mole, não. Esse aí é o famoso laricão. Não é mole, não. Esse aí é o famoso laricão. Não é mole, não. Respeitar o cachorro da autoridade, hein? Ô, rapaz. Respeitar o cachorro do Santos. Ô, rapaz. Respeitar o teu cachorro, pai. Ah, isso aí. Ô, 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 cara. Eu tô agoniado. Meu time tá jogando atrás. Eu não posso assistir, Saraiva. Que profissão ingrata, Saraiva. Olha, eu daria tudo pra assistir esse jogo aí, rapaz. Daria mesmo. Vai pra casa, PM, viado. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Que que é? Que que é o quê? Que que é o quê? O quê? Que que é o quê? O quê que é o quê? Que que é o quê? O que não pode ser que não pode ser que é o quê? O que não pode ser que não é? Olha aqui. É muito fácil ficar falando aqui no nosso trabalho. Eu quero ver se você tem coragem. Não, não. Que prazer. Não, não. 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 Eu não apanho assim desde que eu sou menino Que esporte violento E cadê a polícia que não faz nada? A companhia com as melhores do mundo Com as piores bundas do mundo E assim termina mais um programa do jogo Boa noite Beijo do gordo